Bom dia! Nosso programa de vida. Na tarefa em favor da vida, felizes somos quando confiamos em Deus, que é incomparavelmente melhor que depender de humanos troféus. Quando cometemos, admitimos, confessamos e nos arrependemos do pecado, como recurso para a paz e para que ele não seja por nós continuado. Abraçados pela graça, nossa atitude não é de reclamação constante, mas de gratidão permanente, louvor eloquente e alegria contagiante. Esperançosos não remoemos nosso passado porque o resolvemos, e corajosos nos dispomos a reparar o mal que ao outro fizemos. Quando a ira vem, não deixamos que nos domine e nos aprisione. Queremos a reconciliação que o nosso coração para o bem impulsione. Se errar e nos buscar em busca de perdão, atenderemos. Se errarmos, tomaremos a iniciativa e livremente perdoaremos. Embora firmes e ousados, a sua humildade será serena. Lutaremos para que não nos destrua a vaidade extrema. Responsáveis, queremos como nossa a coragem realizante, não o medo que nos perturba, nunca o medo paralisante. Em nosso corpo, mesmo pressionado, a ansiedade não residirá. É nas mãos de Deus que nossa vida, para descansar, seguirá. Não viveremos para bênçãos e coisas insaciavelmente acumular. O que temos e sabemos, a generosidade nos levará a compartilhar. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia!